Então, esse é o queijinho que a gente faz aí, ó, ali, né, ali, tá pra entrar. Esse queijo, esse queijo é só coalho, coalho, tá, e sal, e leite, tá, faz, assim que acabou de tirar o leite da vaca, 37 graus de temperatura, mais ou menos, você põe um pouquinho de coalho, 40 minutos depois o leite tá todo coalhado. Aí você corta a massa, espera mais uns 15 minutos. Depois que você cortou a massa, você vai com uma espumadeira de arame, uma espumadeira desse tipo aqui, ó, e quebra mais uma caneta, ela fica bem miudinha, tá. Pra você fazer esse queijinho, você pega uma caneca de água quente e põe e espera alguns minutinhos. Você meio que dá uma cozida na massa. Aí, com essa massa cozidinha, você forma, né, e 12 horas depois você vira o queijo na forma. E esse queijo já tem 3 semanas curtindo, curando, né. E é uma delícia, ó. Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui. E... E vai...